Situação complicada aqui na pracinha Antônio Brum, onde deparei aqui com um vão totalmente solto. Segundo um dos moradores aqui da localidade, uma criança quase caiu, só não caiu porque ele chegou a tempo de resgatar o garoto pelo braço aqui ainda. E ele cai lá embaixo, isso aqui está perigoso, ainda pode soltar isso aqui, ainda pode matar mais alguém lá embaixo. Então ele quer fazer o apelo aqui em prol da comunidade. Você percebeu um fato aqui, quase que aconteça um acidente aqui, você chegou e de repente, graças a Deus, nada pôde acontecer porque você chegou na hora. É, tinha uma criança brincando na pracinha aqui e o menino balançou a grade e essa parte de cima da grade aqui chegou a ir para o lado de lá e eu vim correndo e segurei. Porque Deus que livre e guarde esse menino cai lá embaixo, a mãe não fica nem sabendo. Pedi aí as autoridades maiores que pudessem ajudar a gente nisso aí. Se a gente percebe muitos jovens aqui neste local de noite se encostar aqui do jeito que está solto aqui, com certeza vai causar um acidente muito grave, né Jean? Pode causar um acidente muito grave. Eu só peço gente que olhe com carinho porque a gente não fica aqui a tarde inteira, a noite inteira para poder olhar isso aqui. Antes que morra alguém ou que alguém empurre isso aqui, cai na cabeça de alguém lá embaixo. Então olhe para a gente com carinho, se possível, para regularizar esse problema para a gente aqui, porque esse aqui também é da população. Porque muita gente que fica encostada aqui à noite é jovem, então se encostar vai cair lá embaixo, com certeza. A referência aqui é próxima ao impacto adesivo e o bar de Uau é praça Antônio Brum. Pelo amor de Deus que as autoridades venham olhar isso aqui com carinho, porque vai morrer alguém aqui, com certeza. Porque isso aqui é muito frequentado por jovens de escola depois das sete horas da noite. Então olhe para a gente com carinho.